E o Brasil brilha nos Jogos Pan-Americanos em Lima, no Peru. Até agora são 13 medalhas, 4 de ouro, 4 de prata e 5 de bronze. O primeiro ouro foi com Luísa Batista no triatlo. A vitória foi comemorada pelo ministro da Cidadania Osmar Terra nas redes sociais. O Brasil viajou com o Peru com o maior número de atletas em 18 participações em Jogos Pan-Americanos. A delegação brasileira conta com 250 homens e 236 mulheres. Tivemos ouro também na patinação artística, taekwondo e ginástica artística. A competição, que reúne mais de 6 mil atletas de 42 países, teve início em 26 de julho e vai até 11 de agosto.